Salve, Irmã Dade Tricolor! Meu nome é Andrei, São Paulo e Ceará. São Paulo tem que ganhar hoje, se não, rapaziada. O couro come, rapaziada. Então, deixa eu te falar, hoje o meu irmão não vai poder comparecer com o motivo do trabalho. E vamos, Rogério Ceni, estrear com vitória, pelo amor de Deus, que a gente tá precisando pra escapar dessa zona de rebaixamento e buscar libertadores, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo. 3x0 pra nós hoje, hein? Tô otimista, tô louco, hein? Tô tocando louco, mas 3x0. Isso! Isso é o Igor Gomes, cara. Vamos jogar bola, vamos ver se Rogério Ceni recupera esse Igor Gomes, né? É morto, meu filho, novo desse jeito. Vai! Pô, que merda! Caramba, mano! O Igor Gomes, na primeira oportunidade, pescou o Richard. Chegamos a metade desse primeiro tempo, Mamorumi, Alcurança, Lovina, pé direito, bola viajando. Chega pra cortar, pesquisita, bola voltou ao Reinaldo, Reinaldo com o Igor Gomes que tira a bola, volta! Caramba, gol! Os gols que o São Paulo toma, mano. Não para de tomar esses gols, velho. A bola rebate, vai aqui, vai ali, mano. Toma o gol da mesma forma, mano. É voltante, mano. Pelo amor de Deus, velho. E a bola volta pra B, despede direito, mas... Pô, que merda! Ô, São Paulo, caramba! Vamos, velho, que você já ganha esse jogo, velho! Caramba, vai sair o gol hoje, mano. Não vai sair o gol desse jeito, mano. Pacete, mano. Caramba, não vai sair o gol, velho. Não vai sair o gol, velho. Caramba, não vai sair, mano. Como pode, mano? Competência, mano. Acabou, rapaziada, primeiro tempo. O São Paulo jogou bem, porém... Na finalização, tá muito nervoso, né, mano? Meu, tá errando muito gol. E sempre, né, os adversários contra o São Paulo é cirúrgico, né? Tem uma oportunidade de duas até três, faz um gol, mano. No Morumbi, praticamente no Morumbi, então, os últimos jogos... Meu Deus do céu. Mas, rapaziada, fica aí com uma inscrita do canal, que foi vencedora do sorteio, Renata Malakias. Confere aí o vídeo legal que ela fez, que ainda ela fez pra nós, hein. Não, não, treinador. Beleza? Vamos pro seu lutar. Tati, aqui é a Renata Malakias. Passando pra agradecer a galera da Irmandade Tricolor pela linda caneca do São Paulo, que eu ganhei no... Fui contemplado no sorteio. Fiquei muito feliz, agradeço de coração. E hoje tem jogo. Vamos, São Paulo? Chega pro Kelvin. Cabe a roupa, faz pro Cláudio! Fulti! Meu Deus do céu! Despeja do goleiro Tricolor! Vou ficar bem, mano. Salve o suporte umas duas vezes, né? Fui! Caramba, mano! Pra fazer gol tá osso, tá osso, mano! O cara não finaliza certo, cara! Joga bem, né? É isso, mano! Fui! Vai! 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 Até que quinta! Até que quinta! Caramba! 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 Que é isso? Ah, mano! Sai, Zica! Ah, caramba! Porra! Cheguei na hora certa, não tava pedindo não. Nossa, quase erra ainda, mano. O goleiro que falhou, mano. O goleiro desse rebote aí, ó. Que não era nem pra dar. Ó, rebote, o goleiro de ó. Céu. Ele é tricoloso. Vai, pica o gol de um cara aí, pelo menos. Vai, pica o gol de um cara aí. 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 E não vai virar com a Sara. Aí o Sara faz a pinta. Sara pede... Pum! Agora, agora. Tem que treinar, meu filho. Tem que treinar, filhozinho. Porra, que pariu, velho. Você erra todos os cruzamentos, caralho. Todos. Ele não acerta a rua, mano. Que merda, mano. Mano do céu, mano. Apoia bem, compõe bem, mas erra todos os cruzamentos, mano. Porra, velho. Por que não fica nervoso? Todos jogam a mesma coisa, mano. Eu disse que sonhava, mano. Vergonhoso, mano. Ah, salve, salve, irmã Dati. Fim de jogo aí. Um grande... Foi um bom jogo aí das duas equipes. As duas equipes criaram. O São Paulo melhorou muito no aspecto ofensivo. Mas o resultado foi uma merda. O resultado foi ridículo. Aí, seis empates aí, velho. Entendeu? Eu preferia perder três e ganhar três. Estaria aí em décimo. Mas, como o Rogério Ceni pegou o time agora aí, pouco tempo. Treinou ontem e já assumiu hoje. Foi um bom jogo. Mas o São Paulo empata por quê, gente? Demais. Porque é o seguinte. São Paulo cria as oportunidades quando joga bem. Porém, está pecando nas finalizações. Luciano errou um quilo de gol. Benítez errou o gol. Bola na trave do Igor Momes. Então, assim, no contexto geral, no primeiro tempo, o São Paulo foi melhor do que o Ceará. O Ceará teve sua chance também de fazer até o 2x0 naquela atrapalhada do Volpe. E no segundo tempo, o jogo foi muito aberto. Mas o São Paulo ainda um pouco melhor, mais com a bola do que o Ceará. Mas o São Paulo ainda peca nas finalizações, na conclusão de jogadas. E está pecando também ainda em deixar muito espaço para o adversário na defesa. E por isso que acontece esse equilíbrio. Por isso que o São Paulo empata demais. Porque quando o Cri joga bem, não faz os gols. E quando o adversário tem a bola no campo de defesa do São Paulo, o São Paulo dá espaço demais para o adversário. Teve a chance do Clebão aí quase do meio para o fim do segundo tempo. Teve oportunidades do Ceará. Teve a defesa do Volpe no chute do Eric. Então, assim, o São Paulo peca muito ainda. É muito irregular ainda nos setores. Precisa corrigir isso aí. O Rogério Senna, principalmente defensivamente. São Paulo tem muita dificuldade na transição defensiva de os jogadores voltarem para compor os setores. Precisa encurtar mais a marcação do adversário. Dá muito espaço para o adversário. Mas hoje foi muito melhor a questão do sistema ofensivo. O sistema ofensivo do São Paulo hoje jogou mais junto. Criou as oportunidades mais rápidas. A definição de jogada foi mais rápida. Mas os caras também estão muito mal. O Caleri e o Luciano estão muito mal na finalização. O Caleri quase perdeu o gol. O Richard deu o rebote para ele. Ele fez o gol. Mas está faltando também confiança de fazer o gol. O gol está ficando pequeno para os atacantes do São Paulo. O solante para o Luciano. Então, assim, acho que foi um bom jogo. Teve alguns bons pontos. O gol tirou do ataque. Nessa questão de construção rápida no ataque. Mas na defesa ainda deixou muitos espaços. Um péssimo resultado para as duas equipes. O Ceará vai para a 3. A ponta do São Paulo para a 31. Não anda para lugar nenhum. Seis empates. O sexto empate seguido. Mas já melhorou nesse dia de treino. O Rogério já ajustou melhor a questão do ataque. Alguns jogadores veem o Igor Banzo principalmente no primeiro tempo. Em segundo ele cai. Falta regularidade para esse moleque. Mas ele entrou na área. Finalizou. Destactamento do Caleri pela raça. Pela determinação de sempre. E o Volpo também fez algumas defesas. E às vezes também foi com confiança. Faz algumas calgadas aí. Mas pelo menos aí a gente viu alguma evolução ofensiva. Beleza? Peço e boas de tarde. Mandar de tricolor. Dê like, se participem. Sexto empate seguido. Valeu. Tamo junto. É nóis. Se inscreva, dê like e ajude em nós. Tamo junto. Vinaldo. É o fora de casa. É o empate.